Comente sobre Vanessa Camargo e Davi, por gentileza, enquanto eu aviso o pessoal. Eu acho que a Vanessa Camargo tá obcecada no Davi, né? Esse pessoal do camarote tem seus traumas aqui fora e não souberam ir pro lugar certo. E seria a terapia, eles foram tratar esses traumas lá no BBB. Tanto a Vanessa Lopes, que não aguentou e acabou apertando o botão, quanto a Vanessa Camargo, que fala sobre gatilhos, né? Fala, fala, fala sobre o Davi, mas não consegue mostrar algo que ele tenha feito lá dentro pra ter sentido isso tudo que ela diz. É como se ela estivesse apontando um crime que nem aconteceu ainda. Então acho que é puro preconceito. E a Yasmin Brunet também, né? Com essa história de cancelamento e tal, que é um trauma pra ela, é um gatilho. E ela levou isso lá pra dentro do Big Brother. Então esses camarotes todos precisavam tratar essas questões que eles têm aí na terapia e não no BBB.